O vídeo de hoje nós vamos falar sobre irreverência Acompanhem o vídeo, claro meus irmãos, deixem o vosso like Quanto mais like nós tivemos, mais o canal vai crescer Sou de milenário do bem Não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar Isso não é solidão, isso é carência Solidão não é o sentimento que experimentamos Pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar Isso é saudade Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado Isso é circunstância Solidão é mais que isso Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos E procuramos em vão pela nossa alma Se eu pudesse voltar atrás Mas eu posso voltar atrás Eu consigo voltar atrás Eu posso mudar minha vida, minha história Eu posso fazer diferente Eu não preciso ficar assim Eu tenho oportunidade de fazer diferença Eu sou milionário do bem E amo todos vocês Bem-vindos ao meu canal Milionário do bem Compartilhe, subscreve e ative o sininho E bora lá